Muito bem, meus amigos, nós tivemos aí um pequeno problema técnico, vamos continuar com a apresentação do nosso RB Notícias, dizendo que a Corredidoria da Polícia Rodoviária Federal realizou a primeira conferência para apurar a atuação do órgão no segundo turno das eleições de 2022. O grupo pretende ouvir o ex-diretor-geral, Silvinei Vazquez, vamos acompanhar. A Corredidoria da Polícia Rodoviária Federal fez a primeira reunião para investigar a atuação da corporação no segundo turno das eleições do ano passado. A comissão pretende ouvir o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vazquez, que pode ser intimado a dar explicações mesmo estando aposentado. O grupo também deve reunir documentos e ouvir os agentes envolvidos na operação de 30 de outubro. A investigação pode confirmar ou não a interferência política no planejamento das ações da Polícia Rodoviária Federal. Caso a Corredidoria encontre irregularidades nas operações realizadas, os servidores envolvidos receberão penas administrativas que vão de suspensão à demissão. Já Silvinei Vazquez pode perder a sua aposentadoria. Em depoimento, a Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, declarou que não determinou a PRF que agisse de forma mais contundente no Nordeste durante as blitzes realizadas em rodovias federais em 30 de outubro e que Silvinei Vazquez tinha autonomia operacional. Torres ainda disse que foi o ex-diretor-geral da PRF quem enviou a ele informações sobre as ações durante o segundo o turno. O Supremo Tribunal Federal formou nesta segunda-feira a maioria de votos para transformar em réus mais 245 denunciados por executarem ou incitarem os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Inicialmente, o Supremo julgava neste lote 250 denúncias, mas por problemas técnicos no plenário virtual, cinco casos foram retirados de análise e serão retomados futuramente. A partir da meia-noite desta terça-feira, o STF também começa a julgar em plenário virtual outras 250 denúncias. Será o quinto bloco de acusados a entrar em julgamento. Embora cada sessão analise um conjunto de denúncias, os ministros avaliam a situação dos denunciados individualmente, caso a caso. Se as denúncias forem recebidas, os acusados passam a responder a uma ação penal na corte, em que poderão apresentar defesas e provas no curso do processo. Estão em julgamento 220 denúncias contra incitadores e atores dos atos golpistas e 25 denúncias contra executores do vandalismo. Os denunciados são acusados dos crimes de Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. E o ex-governador do Ceará e ex-presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que não pretende mais se candidatar a um cargo público. Ao falar sobre o resultado das eleições de 2022, o PDT disse que algo está errado com ele e não com o povo. As declarações foram dadas durante uma palestra na Universidade de Lisboa, em Portugal. O ex-candidato à presidência da República afirmou que não representa mais uma corrente e opinião e criticou o presidente Lula e Bolsonaro, afirmando que eles tratam o povo brasileiro como um objeto. Eu quero me desintoxicar porque não é razoável, porque a partir de um certo limite você tem que ter humildade. Eu não represento uma corrente de opinião mais. Eu me sentia representando uma corrente de opinião. Eu não me sinto mais. Eu sou um democrata visceral mesmo. E assim, alguma coisa está errada comigo. Não é com o povo. Não, não, não. Eu não sou o Bolsonaro nem o Lula que considero o povo um objeto. Por quê? Porque eu dei ao povo brasileiro o meu viver. Então eu acho outro caminho, porque eu vou morrer militando. Eu vou achar outro caminho. Ciro também ressaltou que pretende influenciar as pessoas de uma outra forma e, por isso, está se agarrando em um livro para aprofundar alguns de seus pensamentos e pontuar alguns colapsos da política brasileira. Ele ainda destacou que não pretende mais ser candidato. Estou aprofundando. Percebe? Porque tem até um pensar sobre as coisas da Europa. Essa coisa do neoliberalismo, a origem aqui e a sua influência e a sua impossibilidade de prática e o colapso da política, a mediocrização da liderança europeia, que é uma tragédia para a humanidade, a deserção do intelectual europeu de formular. Eu vou ficar militando, mas candidato nesse momento eu não gostaria mais de ser, não. Ciro Gomes foi candidato à presidência em quatro eleições. Em 2022, terminou o pleito com seu pior resultado numa disputa presidencial. Ficou em quarto lugar, com 3,04% dos votos válidos, abaixo do que alcançou em 1998, 2002 e 2018. Foi a primeira vez que o ex-governador do Ceará não terminou uma eleição presidencial como o candidato mais votado no Estado, onde construiu sua carreira política. E ele não parou por aí. Ciro Gomes, depois de um longo período de silêncio, voltou a disparar sua artilharia. Agora, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusando o mandatário de ter se corrompido. Durante sua palestra na Universidade de Lisboa, o ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará afirmou que a corrupção continua solta no governo, bancada pelo orçamento secreto. Neste governo, neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada. É diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve e eu denunciei na primeira hora. Ciro Gomes não poupou críticas ao petista, afirmando que há corrupção contínua no governo Lula. Então ninguém me confunda. Vou terminar aqui porque isso é criticamente irrelevante. Se não fica assim, o Bolsonaro fazia o orçamento secreto e isso era uma abominação. O Lula fazia pragmatismo político. O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? Sabe, o Bolsonaro... E subiu o tom ressaltando que Lula nunca quis mudar o Brasil e que o petista é o principal responsável pelo reacionarismo que tem ocorrido hoje na nação brasileira. O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Ciro ressaltou que o desmatamento cresceu no governo Lula, mas que ninguém fala nada e que há menos mulheres na gestão atual do que no antigo governo. Além de afirmar que falta projeto e governabilidade na atual gestão. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Nós temos compromisso com a democracia, com a questão de gênero e tal. Não diga para ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Perceba as armadilhas. Porque falta projeto. Sabe, contemporizar com o crime em nome de uma pseudo governabilidade. Que governabilidade é essa? Qual é a proposta? Por outro lado, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, afirmou em sua rede social que o Brasil está novamente inserido no contexto mundial. Ao responder as caixinhas de perguntas que abriu em seu Instagram, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, pontuou que o marco mais importante desta visita na Inglaterra, na coroação do rei Charles III, foi o acordo de 500 milhões de reais para o fundo da Amazônia. Importante. Se teve um resultado importante dessa viagem, foi isso. Foram 500 milhões para o fundo da Amazônia, fora outros compromissos e acordos que virão mais para frente, que aí, vou deixar para o pessoal da presidência comentar. Janja aproveitou até mesmo para pontuar o porquê optou por usar um vestido vermelho, ressaltando que a escolha foi para apoiar uma campanha que protesta contra a exploração infantil. E o Tom faz uma referência à campanha do Faça Bonito contra a exploração sexual de jovens, de crianças e adolescentes, que vocês sabem que é um dos temas que eu realmente trabalho muito. E ainda destacou que é emocionante presenciar o brilho no olhar de chefes de estados e embaixadores quando conversam com o presidente Lula, agradecendo pelo Brasil estar de volta ao cenário mundial. Eu fico muito emocionada toda vez que a gente faz uma viagem dessa e a gente vê o brilho nos olhos das pessoas, dos chefes de estado, dos embaixadores, dos ministros, de conversar com o presidente Lula e de falar para ele que bom que você está de volta, que bom que o Brasil está de volta, a gente precisava do Brasil. Isso me enche de orgulho como brasileira. Um novo lote do PIS-PASEP começou a ser pago a partir de hoje para um novo grupo. A expectativa é que cerca de 22,9 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial até o dia 28 de dezembro. Quem recebe o PIS-Programa de Integração Social são os trabalhadores da iniciativa privada. O pagamento considera o mês de nascimento do trabalhador e é feito pela Caixa Econômica Federal. Agora, o propósito do PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, são realizados pelo Banco do Brasil. A referência é o dígito final do número de inscrição no programa. O abono salarial começou a ser pago nesta segunda-feira para ambos os grupos. Os nascidos de janeiro a agosto ou que têm um número PASEP com finais 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, já podem sacar o benefício referente ao ano de 2021. 20,4 milhões de pessoas são cadastradas no PIS e 2,5 milhões de cadastros no PASEP. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. Estima-se que cerca de 22,9 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial. E depois do intervalo, a Prefeitura de São Paulo lança a campanha pelo uso consciente de espaço nos ônibus da cidade. Crateras enormes em Golem, cidade no interior do Maranhão. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. O RB Notícias.